Olá, meus amados, minhas amadas, paz e luz, paz e luz pra você, paz e luz pra todos. Sejam bem-vindos ao canal Espiritualidade com Ivete Silva Freitas. Eu peço que se inscrevam, compartilhem e dê um joinha. Não se esqueça, meu bem, de clicar no sininho pra você receber todas as novas notificações do nosso canal. Pra todos que desejam entrar em contato comigo, os meus contatos para o WhatsApp se encontram abaixo dos meus vídeos. Momento da cigana. Você que já é o meu seguidor, vamos escolher o número 1, 2 ou 3. Faça o seu pedido ou a sua pergunta e escolha o seu montinho. Tá bom, meu bem? E pra todas as pessoas que desejam saber, faço todo tipo de trabalho espiritual nos fundamentos de Umbanda, se necessário, nos fundamentos de Quimbanda também. Faço consulta com os orixás através do jogo de búzio, também com o baralho cigano. Não atendo o telefone porque o telefone atrapalha meu trabalho. Todo o trabalho que eu pego, toda a consulta que eu faço, é tudo pelo WhatsApp. E os meus contatos para o WhatsApp se encontram abaixo dos meus vídeos. Tá bom, meu bem? Quem escolheu o número 1, vamos ver o que a cigana traz pra você. Você pensando em uma viagem e essa viagem vai dar certo. Tá bom, meu bem? Esse desejo seu vai ser realizado. E junto com a pessoa amada, tá bom? A que mostra a força da sua personalidade, a força que você tem dentro de você. E por isso, sempre o universo conspira em teu favor, mostrando sempre a tua estrela brilhando. Todos têm dificuldade e você também atravessa os seus desafios, mas você é uma pessoa que não dá força para o negativo. Então, conte com a vitória e a realização do seu desejo, tanto sentimental como material. Para você que escolheu o número 2, mostra a você, olha, você buscando luz espiritual. Esse é o caminho que todos deveriam seguir. Todos nós precisamos de buscar luz e sabedoria espiritual. E você está nesse momento buscando luz. Por quê? Porque você sabe que a espiritualidade pode realizar todos os seus desejos. Então, meu bem, você, depois de uma decepção, um desafio muito grande, um sofrimento muito grande que você passou, você pensou, sofreu, chorou, mas conseguiu encontrar força na espiritualidade e por isso está buscando a luz espiritual. E você está percebendo que está vencendo a partir da hora que você começou buscar ajuda espiritual. E você vencerá qualquer barreira da sua vida com a espiritualidade. Tudo que você colocar na mão de Deus do universo da espiritualidade, você vai vencer em todas as áreas da sua vida. Tá bom, meu bem? Aqui mostra. Guerreiro e vencedor. Você. Tá bom? Quem escolheu o número 3? Número 3. Muito bom. Você é uma pessoa que até parece que você é regida por Ogum. Você é regida ou regido por Ogum. Você põe a mão na massa, você vai rompendo barreira e por isso, Deus, a espiritualidade, o universo, a força de Xangô da justiça sempre é do seu lado, trazendo a você a realização. Você é uma pedra bruta que está sendo lapidada e você, quanto mais você estiver firme com Deus e a espiritualidade, mais coisas boas vão acontecer na sua vida e todos os seus desejos vão ser realizados. Você tem a proteção financeiramente, no amor e você pode contar que é um vencedor ou uma vencedora. Você tem a proteção da espiritualidade, porque você, eu estou até para afirmar que você é uma filha ou um filho de Ogum, porque você vai e põe a mão na massa. Não importa o sacrifício, mas você vai em busca e por isso você tem a proteção espiritual. Tá bom, meu bem? Beijo no seu coração. Paz e luz pra você. Paz e luz pra todos.